Bom dia a todos e todas, agradecer a presença de todos os deputados e deputadas aqui do nosso Rio de Janeiro e do Brasil, fazem parte da nossa diretoria, estão nos prestigiando no nosso estado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria convidar para compor a mesa, primeiro é informar que nós, a mesa não cabe todos, mas estamos aí com a mesa extensa, com a plaquinha na frente, todos fazem parte dessa mesa. A deputada, a nossa querida deputada Ivana Bastos, que é a presidente da Unali. Por favor, Ivana. O deputado Lídio Lopes, que é o nosso secretário-geral da Unali e é deputado estadual pelo Mato Grosso, Lídio. Mato Grosso do Sul, tem que falar do Sul. Cadê as palmas do Lídio, gente? Também o nosso querido deputado estadual de Roraima e tesoureiro da Unali, o Gabriel Picanço. Cadê o nosso Picanço? A nossa deputada Lucinha chegando aí no plenário. Também convidar o nosso deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanchi. Cadê o Vilmar? Zanchi. É Zanchi. É Zanchi. Também convidar o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Luiz Gonzaga. Na mesa extensa, abaixo, nós temos o nosso querido deputado estadual do Rio de Janeiro, Rosenberg Reis. Obrigada pela presença. Também o deputado estadual do Pará. Diceu. 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 Seja muito bem-vindo, Diceu, do Pará. Também a nossa queridíssima deputada estadual da Paraíba, a Camila Toscano. A Camila já esteve aqui prestigiando o nosso evento aqui no Rio. Também está conosco na mesa extensa o deputado estadual do Maranhão, o Eliton do curso. Cadê o querido Eliton? Ah, está ali o Eliton. Também o nosso querido deputado estadual do Amazonas, muito atuante, o adjunto Afonso, nosso querido adjunto. nosso deputado estadual do Amazonas, João Luiz. Seja muito bem-vindo. O deputado distrital Rosenvel Vilela. Obrigada. E a nossa queridíssima deputada estadual do Rio de Janeiro, Élica Takimoto. Obrigada, Élica, por prestigiar. A nossa querida deputada Lucinha, que está aqui conosco, do Rio, o nosso decano Luiz Paulo, do Rio de Janeiro, nosso queridíssimo. Para quem não sabe, o deputado Luiz Paulo é o deputado unaliano mais antigo que nós temos. Parabéns, deputado. A deputada Célia Jordão, que é a nossa secretária da Unali, aqui no Rio de Janeiro também, está conosco. E à medida que for chegando outros deputados. Vou fazer aqui uns agradecimentos, que é importante, não é, nossa presidente Ivana? Daqui a pouquinho eu já passo a presença para a vossa excelência. O nosso procurador da Assembleia Legislativa, o nosso querido Robson Maciel, quero convidar o nosso procurador para sentar aqui também, por gentileza. Esse é o nosso procurador da Assembleia Legislativa. João Carlos, que é vereador da cidade de Manaus, também está conosco. Luciano Pimentel, que é membro do Conselho Fiscal da Unali. O Flávio Aguiar, que é chefe de gabinete do deputado Dionísio Lins. A Flávia, que é a chefe de gabinete do nosso deputado Dionísio Lins. Obrigada por estar aqui conosco. Eu vi também a assessoria de outros deputados. Depois a gente vai falando aqui, quem tiver mais presente. Eu gostaria de passar agora aqui a presidência, que eu sou a vice-presidente da região sudeste, mas a nossa presidente da Unali, que vai conduzir a reunião, é a nossa querida deputada estadual pela Bahia, Ivana Bastos. Eu convido para assumir aqui a cadeira da presidência e conduzir os trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Agradecer aí a deputada tia Ju pela recepção, por poder nos proporcionar esse dia de hoje. Olha, eu fico até emocionada, deputado Lídia Lopes, em estar sentada de junto num plenário desse, numa presidência de uma assembleia dessa, que fez parte da história do nosso país, uma coisa tão bela e que a gente pode hoje, deputada Camila Toscano, compartilhar. agradecer a presença de todos e a nossa reunião mensal foi a solicitação da tia Ju de ser feita aqui no Rio de Janeiro. Temos alguns deputados que estão nos acompanhando virtualmente. agradecer e cumprimentar o procurador da LERJ, doutor Robson Maciel, vereador da cidade de Manaus, João Carlos, que está acompanhando aí o nosso deputado adjunto Afonso, o nosso deputado João Luiz, o deputado Luciano Pimentel, membro do conselho fiscal da Unali, vizinho nosso lá da Bahia, do Sergipe, a Fabiola Aguiar, chefe de gabinete do deputado Dionísio Lins, Lucinha, deputada estadual, agradecer, deputado Luiz Paulo, aqui do Rio de Janeiro, deputada Érica Taquimoto e deputada Gisele Monteiro. Aqui no Rio as mulheres saíram na frente. Aqui as mulheres saíram na frente. Nós temos quatro deputadas estaduais aqui. A presença também do deputado Hélito do curso, o deputado, já foi citado aqui o nosso presidente do Rio Grande do Sul, Vilmar Zanquim, o Gabriel Picanço, o nosso tesoureiro de Roraima, o Dirceu Tencatem do Pará, Distrito Federal, deputado Rôzef Tivilela, a Camila Toscano da Paraíba, o nosso deputado, ex-presidente, eterno presidente da Unali, o deputado Lídio Lopes, o Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia do Acre, agradecer a presença de todos. Nós temos hoje aqui representados 12 estados, 12 estados aqui hoje representados. Deputada Gisele Monteiro, também presente aqui do Rio de Janeiro. Vamos iniciar a nossa reunião. Nós trouxemos uma pauta aqui, que foi aprovada na última reunião, onde a gente discutiria a Conferência 2023. A última conferência nossa foi no estado de Pernambuco. Conferência nós enviamos a todos os presidentes de Assembleia Legislativa que fizesse a manifestação do interesse do seu estado sediar a nossa 26ª Conferência. Nós recebemos uma carta à confirmação do estado do Ceará, onde nós já nos reunimos com o presidente da Assembleia, através do deputado Serginho. Através do deputado Serginho, já encontramos com o governador, mas nós temos também outros estados que nos pediram um tempo mais e nós estendemos esse tempo até o dia 30, decidimos isso na última reunião, até o dia 30 de maio, que eles estavam ainda em conversa com os presidentes de Assembleia e conversa ainda com o governador. Tem o estado de Minas Gerais, também que ainda não oficializou, mas eu recebi um telefonema hoje cedo do deputado Alencar da Silveira, dizendo do interesse também de Minas Gerais. Não sei se aqui algum deputado, Rio Grande do Sul aqui, tal deputado Vilmar Zanquin também se disponibilizando e mostrando interesse para sediar a conferência no Rio Grande do Sul. Nós temos aí inicialmente esses três estados e nós vamos estender esse prazo, como foi solicitado, até o dia 30 de maio, para que a gente possa marcar já na próxima reunião de diretoria, a escolha do estado que vai sediar a 26ª Conferência da Unali. Nós temos aqui, e eu quero cumprimentar e agradecer novamente a deputada Camila Toscano, que faz parte da Comissão da Mulher, onde ontem, aqui nesta casa, com o Tiaju, com outras deputadas e virtualmente também fizeram a reunião da Comissão da Mulher. E tem uma coisa que está sendo, assim, muito positiva na Unali, que estão sendo as reuniões de comissões. As reuniões de comissão, elas têm... as equipes têm trabalhado bastante. Já nós temos, para o mês de junho, no dia 9, o dia todo, um encontro de secretários de turismo. Todos os secretários de turismo das assembleias são membros de comissão, assessores, em João Pessoa. E com a presença da ministra do Turismo, para reunir já na Comissão de Turismo da Unali. Então, no dia 9, em João Pessoa. Nós temos, na primeira quinzena, que está a definir, uma reunião ordinária da Comissão de Agricultura. E também com uma audiência, com o ministro da Agricultura, com esta comissão. No dia 15, um encontro nacional da Comissão de Educação. na Assembleia de Pernambuco, na LEP. A definir, ainda, a presença das autoridades. No dia 30, provavelmente, a reunião ordinária das presidentes de comissões fazer um balanço total do primeiro semestre. Eu vejo ali o deputado João Luiz, que tem um trabalho grande, junto com um deputado lá da Bahia, que é na comissão. Nós tivemos também, no Amazonas, em Manaus, visitando, entregando o prêmio da Assembleia Cidadã, no mês passado, onde a Assembleia lá já é bicampeã e o deputado João Luiz têm uma participação muito grande lá na frente parlamentar, onde têm contribuído muito com os trabalhos do parlamento, com o trabalho das comissões na Unali. Eu não sei se a gente, não sei, Tia Ju, se o pessoal ali tem microfone, se a gente faria aqui, deputada, já um balanço total, depois passaria para as discussões. Deputada Ivana, vai ter o microfone de a parte ali embaixo. Eu só queria dar um informe que o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, estaria aqui conosco hoje. Não está, porque ele está acamado. Desde ontem ele foi afastado por atestado e ele tinha se comprometido se melhorasse hoje pela manhã, estaria recebendo todos e todas aqui. Mas, infelizmente, ele não está melhor e continua de repouso e pediu para que a gente transmitisse o nosso carinho, o carinho dele, o abraço, e que sintam-se todos bem recebidos. E o nosso procurador está aqui hoje também representando o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, e eu, a deputada Célia, também, porque nós fazemos parte da mesa diretora desta casa como vice-presidente. Então, só deixar aqui o registro, que ele está acamado, infelizmente, está febril e não pode estar conosco hoje. Cumprimentar aqui, registrar a presença de forma virtual do deputado Gustavo Carvalho, do Rio Grande do Norte, onde há 30 dias nós estivemos também no Rio Grande do Norte, entregando... O Rio Grande do Norte é tricampeão do Prêmio Assembleia Cidadão. Nós estivemos lá junto com o deputado Gustavo Carvalho, junto com toda a equipe da Assembleia Legislativa, o presidente Ezequiel. Cumprimentar a todos aí do Rio Grande do Norte. A deputada Catarina Guerra, de Roraima, também se faz presente. Cumprimentar e saudar o doutor Alex Marques, assessor do deputado, doutor Del Dalto. Deputado estadual do Rio de Janeiro, Otonio de Paula, cumprimentar e saudar a presença. Nós temos uma boa notícia, deputado Luciano, que tem sido a cobrança diária nossa da Unali, que são as carteiras parlamentares. As carteiras parlamentares, nós temos já 394 carteiras, que elas já foram emitidas. Elas estão saindo hoje da Unali. O deputado que mandou a sua documentação, está saindo, distribuindo hoje para os estados. Já, graças a Deus, essa primeira etapa aí, nós já conseguimos a confecção dela. Agradecer a tia Ju, que foi fundamental o apoio dela aqui na Casa da Moeda, para que a gente tivesse a renovação do contrato, renovação do contrato das carteiras parlamentares. Teve várias mudanças, mudanças na parte da tecnologia, e foi muito difícil para a gente, no início desse ano, nós tivemos uma renovação de quase 50% dos deputados de buscar essa documentação, de conseguir enviar a foto sendo correta, a assinatura sendo correta, porque é um documento oficial. Às vezes tem a foto que você está um pouquinho de lado à cabeça, já não dá, mas nós já temos prontas 394 carteiras já sendo enviadas. Nós, também, o passaporte oficial, na quinta-feira passada, estivemos no Itamaraty, com o embaixador, renovando o convênio com a Unali da emissão do passaporte oficial para os deputados estaduais. Entrou uma cláusula nova que o Itamaraty exigiu, é que o presidente da Assembleia abonasse agora a ida daquele parlamentar a certa missão. Para você tirar a carteira parlamentar, o passaporte oficial, você precisa ter uma viagem oficial, um convite. E estava acontecendo que alguns secretários de Estado que eram deputados e que se tornaram secretários de Estado estavam usando o passaporte oficial para fazer viagens de secretários de Estado. Então, teve essa exigência agora do Itamaraty. A Unali está mandando para todos os presidentes o modelo da carta do presidente atestando a ida daquele parlamentar àquela missão, passaporte oficial. Nós temos hoje 742 filiados. Nós, no início dessa legislatura, nós tivemos uma renovação de 430 deputados. Nós tínhamos 800 e poucos deputados, nós caímos para 300. Então, nós já conseguimos, filiados, 742 deputados. Em fevereiro, nós iniciamos com 412. Depois, em março, nós fomos a 603. Em março, nós aumentamos para 710. E agora, no mês de maio, nós estamos com 734 deputados filiados. Nós temos o Acre 100%. Nós temos a Lagoas, 63%. Nós temos o Pará. Não, a Bahia, com 63 deputados. Não estou entendendo aqui que está 65... Não, desculpa. Porque a Bahia está 65 deputados, mas nós somos 63. Porque os secretários... Está aqui a observação. Os secretários, os deputados que saíram para ser secretários de Estado, continuaram, optaram em continuar filiados ao NALI. Os novos deputados, suplentes que assumiram, que filiaram. Por isso, está um número maior. O Ceará, nós temos 31 deputados, 67%. Distrito Federal, 79%. O Espírito Santo, nós temos 7%. Nós estivemos ontem com o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, estivemos ontem em Vitória, onde renovou o convênio com a Unali. Tinha 10 meses que eles estavam fora da Unali, e onde ele se comprometeu de filiar todos os deputados. Lá teve uma renovação de 72%. Então, como a gente estava sem secretário na Unali, sem a participação da Unali naquela Assembleia, acabou a gente estar com um número menor de deputados. O Maranhão, nós temos 42 deputados. Minas Gerais, nós temos 42, 55%. Mato Grosso do Sul, 88%. Paraíba, 59%. Camila, nós temos somente, nós temos 49 deputados, e nós temos 45 filiados, 92%. Piauí, nós temos 30 deputados, 25 filiados. Paraná, nós temos 54 deputados, 23 filiados. O Rio de Janeiro, nós temos 70 deputados, um secretário, nós temos 28 deputados, 27 deputados e um secretário. Já tem 32? Não chegou na Unali e me passou hoje cedo. Já no Mato Grosso do Sul, já consegui filiar os 100%. Mandei para lá. Olha aí. Mato Grosso do Sul, e está aqui com a data de hoje. Daniel, cadê você? Está aqui com a data de hoje. Rio Grande do Norte, nós temos 100%. Roraima, nós temos 19,79% dos 24. Rondônia, desculpa, Roraima, nós temos 100%. Santa Catarina, nós temos 48%. Sergipe, nós temos 100%. Tocantins, nós temos 92%. E nós temos 52 filiados ex-deputados, que têm essa opção. Amazonas, nós temos 24, 24. Desculpa, de junto, porque estava na lista dos 100%. A Bahia, tem dois a mais que eu descobri aqui agora o porquê. Eu acho que eu citei todos os estados aqui presentes. Aqui o Mato Grosso do Sul também já está 100%. Já 100%. No relatório que eu recebi agora, ainda faltava, mas ótimo. Então, agradecer, eu quero abrir para os assuntos gerais. Eu acho que abri primeiro aqui para a mesa. Para a mesa. Em seguida, a gente faz as inscrições. Faz as inscrições para o deputado que quiser falar, discutir aqui, colocar alguma pauta para a próxima reunião, para que a gente possa agora na Unali começar a acompanhar. Vou iniciar aqui com o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Zanquim. Com a palavra, deputado. Bom, eu quero cumprimentar a nossa presidente da Unali, deputada Ivana Bastos. Cumprimentar aqui a deputada Tia Ju, que nos recebe nesta manhã aqui no Rio de Janeiro, todos que estão na mesa, enfim, todos que estão presentes aqui no plenário desta casa, que é emblemática para a história da política brasileira. Presidente Ivana, eu quero apenas reforçar aqui que o Rio Grande do Sul se coloca à disposição para sediar o próximo congresso da entidade, a Conferência Nacional da Unali 2023. Nós sabemos que tem outros estados que também estão se colocando à disposição. Nós queremos ser uma alternativa para que se tiver um entendimento dos demais estados de que o Rio Grande do Sul possa, então, sediar esse importante evento. Não estamos aqui colocando qualquer condição, se houver por parte dos demais estados a concordância, o Rio Grande do Sul tem local e estrutura à disposição. Como também podemos apoiar algum outro estado que manifestar interesse, já tem estados que já expressaram o desejo de sediar este evento. Quero apenas fazer esse registro e dizer que foi acertada a decisão de protelar um pouco mais as inscrições daqueles estados que gostariam de sediar a Conferência. E uma outra manifestação é que eu gostaria, presidente Ivana, de colocar o nosso estado para ser sede de uma reunião ordinária da entidade e ofereço aqui, deixo como sugestão, o mês de agosto, porque nós temos lá no nosso estado uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expo Inter, e eu sugiro que a gente faça a reunião ordinária da diretoria no dia 31 de agosto, na cidade de Esteio, dentro do Parque de Exposições, a CIS Brasil, onde acontece a 40ª edição da Expo Inter. Já aconteceu em outros anos a reunião da Unali dentro da Expo Inter e é a oportunidade de também conhecer aquilo que está sendo exposto no setor do agro. Então, tenho certeza que isso também interessa aos demais estados, porquanto nós temos inúmeros expositores que estão participando desta exposição e também não fica restrito à reunião da entidade, mas também se aproveita para conhecer aquilo que está sendo apresentado num evento tão importante como esse, que é a Expo Inter. Então, faço esses dois registros do Estado se colocar à disposição para ser sede da conferência no mês de novembro e sede da reunião da diretoria da entidade no mês de agosto e deixo como sugestão o dia 31 de agosto durante a Expo Inter. Era essa a manifestação, presidente. No final, depois da fala dos deputados, a gente coloca sobre a apreciação da diretoria. Passar a palavra agora para o deputado Lídio Lopes, Mato Grosso do Sul. Muito bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder estar aqui na Alerj. Uma satisfação participar de uma reunião da nossa diretoria da Unali aqui na Alerj. Muito obrigado, Tia Ju, por nos recepcionar aqui. Eu quero comentar a nossa presidente, nossa eterna presidente, deputada Ivana Bastos. Uma satisfação está aqui, V. Exª, novamente na frente da Unali. Aumentar nosso Gabriel Picanto, tesoureiro da Unali, deputado Zanquin, do Rio Grande do Sul, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso ex-presidente, deputado da Comissão do Estado do Amazonas, adjunto Afonso. Satisfação revê-lo aqui nesta manhã também. Nobres colegas parlamentares de outros estados que se fazem presente. Não tenho dúvida que as cidades estão se escrevendo, se habilitando para sediar, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São estados e cidades extremamente importantes para que possa ser realizada a conferência da Unali. Mas nós temos aqui hoje pautas interessantes que tratam justamente como estamos iniciando uma nova legislatura, há uma cobrança muito forte, porque o sentimento que a gente tem, Tia Ju, é que o deputado chega na Assembleia Legislativa e ele só quer saber do boto, que o boto é a credencial dele para o parlamento. Então, como nós estamos lá, eles perguntam cadê meu boto e cadê minha carteirinha, porque é o que eles mais... Tem deputados que usou tanto a carteirinha dele que chegou a gastar a carteirinha de usar a carteirinha parlamentar. Então, obviamente que a gente vai levar essa demanda daqui hoje para os nossos estados, porque tem uma cobrança muito forte nesse sentido de poder estarmos entregando esse material e principalmente são as credenciais dos deputados. Mas nós temos feito grandes trabalhos pela Unali. E aqui, Tia Ju, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos na FENACRIA, que é uma frente nacional em defesa da criança e do adolescente, traz pautas interessantíssimas para discussões a nível de Brasil e a nível dos estados também e que nós vamos fomentar muito, comentamos com a Tia Ju aqui, que nós vamos fomentar e já convidar os deputados que têm interesse de participar da FENACRIA, que têm trabalho envolvido na defesa das crianças e do adolescente. Sejam bem-vindos para a FENACRIA, porque a gente possa também estar trazendo discussão a essa temática, que é muito importante para esse momento. Tive a oportunidade, Zanquim, de presidir o Parla Sul também, que é o Parlamento Sul do Brasil. Então, a gente traz muitas discussões nessas reuniões nossas e reuniões importantes como palestras, falas e trazendo representatividade muito forte. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui na Alerj, é uma satisfação para nós e principalmente ladeada a nossa presidente, deputada Ivana. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deputada Tia Ju, com a palavra. Obrigada, deputada Ivana. Vou procurar ser bem breve para que todos possam falar. Eu quero muito ouvir a todos e também ao nosso queridíssimo deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha, que trazem aí uma gama. Nosso querido deputado Luiz Paulo já foi vice-governador do nosso Estado. Então, ele acaba sendo aqui também o nosso consultor de muitas coisas, porque o olhar do executivo também, ele tem muito acentuado. É um prazer tê-lo aqui, deputado, hoje participando dessa reunião de diretoria da Unali. Deputada Ivana, primeiro eu queria trazer aqui o que nós discutimos ontem na comissão da mulher da Unali. Nós temos a comissão da mulher da Unali que por hora eu estou presidindo. A deputada, as deputadas estiveram comigo participando e a gente, nós deliberamos, a Camila que está aqui presente também, a Camila muito atuante, obrigada, tá Camila, pelas contribuições, as nossas reuniões têm sido muito produtivas. E nós pensamos e deliberamos ontem na comissão de mulheres da Unali o nosso simpósio, definimos uma data que agora, Camila, eu vejo que está chocando com a proposta do nosso querido presidente lá, o Vilmar do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos trazido a proposta de fazer o nosso simpósio dia 29 e 30 no Maranhão, sediado pelo Maranhão, do mês de agosto. mas tem a proposta aí do nosso deputado querido presidente Vilmar, já por conta desse grande evento que se realiza, porque a nossa proposta era fazer a reunião de diretoria da Unali no estado do Maranhão e concomitantemente um simpósio, um debate junto com a comissão de trabalho e a comissão de saúde também da Unali trazendo a questão da empregabilidade para as mulheres, deputada Élica, que a gente discute muito e a questão da saúde da mulher que é a violência obstétrica que é uma discussão que tem sido muito forte no Brasil inteiro, mas aí a gente vai ter que combinar e acordar por conta do evento do Rio Grande do Sul que é um macroevento, a nossa proposta é essa, a minha provocação de fazer essa reunião de diretoria aqui no Rio foi exatamente para a gente descentralizar as reuniões da sede da Unali e ter a oportunidade de estar nos outros estados discutindo as pautas estar com os presidentes com os governadores daqueles estados que no caso aqui também o nosso e os simpósios que seriam a realização dessa reunião de diretoria com mais o simpósio mas aí a gente vai ter que verificar a gente tinha proposto também começo de setembro depois a gente vai levar para a comissão então a nossa proposta era reunião no Maranhão possível nova data porque lá no Rio Grande do Sul tem a ESPO nessa data então eu acho que vai ter consenso entre a comissão por conta do grande evento que vai ter lá a gente pode optar pela segunda data que a gente tinha visto que era dia em setembro dia 5 de setembro nós vamos deixar o mês de setembro deputada Camila em aberto para essa reunião de diretoria e também no Maranhão Maranhão sediada no Maranhão que tem 20 anos que a Unali não faz uma reunião no Maranhão porque não estava tendo participação hoje nós temos a presidente da Câmara a presidente da Assembleia Legislativa é uma mulher nós temos deputadas presentes que estão atuando também então é uma forma da gente prestigiar o Estado então a proposta fica para sediar a reunião da diretoria da Unali e o simpósio para setembro e a gente discute uma data mais à frente porque a gente vai envolver mais outras comissões também no simpósio tudo com a pauta da mulher mais mulheres na política participação perspectiva da mulher na política violência política contra as mulheres violência obstétrica e a empregabilidade para as mulheres era isso que eu queria trazer aqui hoje deputada Ivana e todos todos os presentes passar a palavra para o procurador geral da Assembleia Legislativa doutor Robson Maciel bom dia a todos bom dia a todos eu cumprimento a todos os presentes na pessoa da deputada Ivana Bastos presidente da Unali é um prazer imenso compor essa mesa na companhia da deputada Célia Jordão e da deputada Tia Ju representando a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro eu tive uma experiência com a Unali no ano de 2017 quando eu era procurador-geral de uma câmara municipal do município do interior aqui do Rio de Janeiro município de Campos dos Goitacazes e nessa oportunidade eu apresentei um artigo sobre o poder legislativo em juízo e é um prazer muito grande estar de volta participando de uma reunião ordinária compondo a mesa me coloco à disposição para contribuir no que for preciso e necessário e desejo uma boa reunião a todos muito obrigado passar a palavra para o nosso tesoureiro deputado Gabriel Picanço obrigado presidente bom dia a todos vamos cumprimentar nesse momento a todos os colegas deputados e deputadas estaduais aqui em nome da nossa querida Tia Ju e da deputada Ivana Bach nossa presidente e dizer da enorme gratidão e felicidade de estar aqui nesse momento no Rio de Janeiro sulá de Roraima lá da pontinha do mapa está aqui num dos plenários mais históricos da minha vida que eu já conheci deputado Ivana parabéns do Rio de Janeiro parabéns todos os deputados do Rio de Janeiro por essa magnífica obra magnífico plenário até a energia eu estava observando aqui é dada de Deus que é a luz do sol nessa cúpula aí em cima que ilumina o plenário mas dizer também da minha felicidade de estar participando das maiores organizações é que o Brasil já teve que é a Unali nós somos mil e cinquenta e nove deputados representados no Brasil todo e que temos graças a Deus um prestígio a nível nacional e internacional também uma das melhores associações do mundo é a Unali e lembrar também aos nobres colegas a nossa presidenta Ivana que deixamos aqui também já hoje marcada presidente Luz Gonzaga é a data da eleição para escolha do presidente do colegiado de presidentes de presidentes e dizer aos colegas pedirem também aqueles que estão interessados e os que também não estão interessados a ser presidente do colegiado lá em Roraima nós estamos pleiteando essa vaga se assim o édito for o convencimento dos colegas nosso estado porque o estado de Roraima nós somos o menor estado da federação brasileira o mais difícil na logística também lá nós só temos dois voos por dia não temos condições de promover o encontro da magnitude que a Unali exige que não temos rede hoteleira suficiente também não temos linhas aéreas também disponíveis suficientes então inviabiliza a gente fazer um evento para essa vaga de presidente da Unali então pelo menos essa vaga de presidente do colegiado se assim os colegas se assim os presidentes entenderem gostaríamos de ter inscrição lá com o nosso presidente nosso presidente é um ex-policial do bombeiro do nosso estado está presidente da assembleia há dois anos e já tem quatro mandatos nós fomos eleitos juntos e é uma pessoa que sempre tem contribuído eu desde o primeiro dia deputado Ivana enquanto foi deputado quando me elegi no primeiro mês eu fui filiado a Unali e sou dos assíduos que tem da Unali nesse Brasil velho afora eu tenho participado graças a Deus levado a nossa contribuição pedindo também ajuda dos colegas nós temos e nós temos pautas importantíssimas no nosso estado que eu gosto sempre de relatar aos colegas do resto do Brasil muitos dos colegas deputados estaduais não sabem da nossa dificuldade no nosso estado vou dizer só três exemplos e vocês vão ficar assim fazendo uma reflexão presidente Ivana de uns mil anos atrás mais ou menos nós somos o único estado da federação brasileira que não estamos interligados ao sistema nacional energético lei gerador lá ainda é termoelétrica agora que foi instalada uma usina de gás lá uma termoelétrica fornecida a gás mas era no óleo diesel como dizia ao final do meu pai no combustor no petróleo bruto nós somos o único estado brasileiro que só temos uma via de interligação via rodoviária tem nosso querido Adilson 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 sabe para ligar o resto do Brasil as nossas riquezas e as nossas importações e exportações só tem uma via só tem um caminho lá não temos porto marítimo é a BR174 que liga Roraima o Amazonas e pela 319 liga o nosso querido estado do Acre é a única que tem e temos problemas gravíssimos ambientais para essas berras ser desconservadas e terceiro o mais cruel nós somos o estado que há 4 anos estamos sofrendo uma migração muito grande lá da Venezuela por causa do problema econômico e político da Venezuela onde o problema social é estupidamente afetado no nosso estado não até hoje não recebemos do governo federal nenhum centavo dos partos que são feitos na maternidade dos atendimentos que são feitos no hospital só temos um hospital geral lá em Roraima e por isso eu queria deixar encerrar aqui dizer os amigos do nosso problema no nosso estado então precisamos de ajuda de vocês também da contribuição de vocês para que a gente fosse lembrado tá bom gente obrigado Ivana obrigado a vocês obrigado Rio de Janeiro por essa oportunidade muito obrigado e bom dia a todos passar a palavra para o deputado Luiz Gonzaga presidente da Assembleia Legislativa do Acre bom dia a todos quero cumprimentar a deputada Ivana Basto presidente da Unali cumprimentar a deputada Tia Ju e em nome de vocês cumprimentar todos os demais componentes do dispositivo e todos os parlamentares aqui presentes quero iniciar parabenizando a deputada Ivana Basto pelo excelente trabalho que vem fazendo diante da Unali agradecer a todos os servidores da Unali que sempre tem nos recebido muito bem não só em Brasília mas o Acre desde que eu assumi a Unali o Acre desde que eu assumi meu primeiro mandato que tem 100% dos parlamentares filiados a Unali hoje eu estou no meu sexto mandato e também é a primeira vez que assumo a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre já fui segundo secretário primeiro secretário e agora mesmo sendo o único deputado eleito pelo PSDB os meus colegas dirigiram presidente da Assembleia Legislativa no qual eu sou muito grato a todos agradecer a deputada Tia Ju pela recepção aqui e pela essa oportunidade de estar aqui neste local histórico em um momento esta reunião da Unali então o nosso sentimento de gratidão e que Deus o grande arquiteto do universo nos inspire para que nós tenhamos uma excelente reunião com bons resultados muito graças passar a palavra para a deputada Célia Jordão que é a nossa secretária da Unali aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e agradecer seu trabalho de cobrar filiação de entregar presente seja muito bem-vinda deputada com a palavra bom dia a todos e a todas saudar com muita alegria a nossa presidente da Unali deputada Ivana Bastos a nossa querida tia Ju vice-presidente da região sudeste que me fez esse convite de participar da Unali e tenho sido muito feliz com essa participação porque a união de todos os parlamentares do Brasil se faz fundamental saudar aqui a todos que nos acompanham deputadas e deputados via remota a todos os senhores e senhoras presentes meus colegas de Alerj deputado Luiz Paulo nosso professor deputada Lucinha uma querida nossa deputado Otone de Paula Pai com a sua esposa maravilhosa aqui presente dizer que um dos maiores desafios do parlamentar é obedecer o tempo de fala e a gente senta aqui já recebe logo uma plaquinha viu deputada Ivana aqui o nosso é o nosso parlamento né e a nossa função principal é falar então eu acho que um dos nossos maiores desafios é esse obedecer ao cerimonial mas dizer da nossa alegria de estar recebendo a todos os senhores e senhoras aqui no nosso estado do Rio de Janeiro dizer que essa união se faz fundamental principalmente nesse momento que passa o nosso país não é em debates que são fundamentais e que vão estar impactando é a todos os estados não é principalmente no que diz respeito a esses debates de reforma tributária então a nossa união a nossa integração será fundamental e os deputados estaduais normalmente eles não são colocados no seu lugar de importância normalmente apenas os deputados federais recebem um tratamento de relevância porém os estados membros assim como os seus municípios através dos parlamentares municipais eles se fazem fundamental na construção desse país e das verdadeiras políticas públicas portanto eu me sinto muito honrada não é em fazer parte da unale e que através dos trabalhos dos senhores deputados das senhoras deputadas cada vez mais nós nos façamos fortalecidos não é como representantes dos estados no nosso país então eram essas as minhas palavras não é de bons trabalhos de se de me sentir muito feliz e honrada pela presença de vocês não é para debater o tema da reunião que é a 26ª Conferência Nacional da Unale e apenas para registrar que recentemente também aqui no Rio de Janeiro acompanhando a deputada federal Soraya Santos uma querida nossa recebemos a deputada federal do México Cíntia Lopes que veio também tratar da realização do primeiro fórum mundial de deputadas mulheres aqui no Rio de Janeiro ela representando a UIP que é a União Interparlamentar de Representação Mundial e nós vamos estar trazendo aqui para o nosso Rio de Janeiro esse primeiro fórum de mulheres porque normalmente sempre acontece a conferência mundial mas representando com a participação de deputados deputadas senadores e senadoras mas será a primeira vez em 100 anos da UIP que vai estar acontecendo esse fórum de mulheres e vai ser aqui também no nosso estado do Rio de Janeiro apenas para fazer esse registro obrigada pela palavra presidente e vou pedir licença também para me retirar porque eu tenho uma reunião já e eu estou atrasada muito obrigada pela oportunidade da fala agradecer a deputada Célia e antes de passar a palavra para os deputados gostaria de dar uns informes aqui e dizer a senhora que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa porque também aqui no Rio de Janeiro no dia 20 a 23 de setembro a NCSL que é a o grupo de deputados e senadores americanos a nossa unalha americana irá fazer um grande encontro aqui no Rio de Janeiro com isso nós recebemos um convite para ir a Washington essa semana no domingo nós estamos indo a Washington convidou a diretoria e a tia Ju somente serão os dois deputados e a tia Ju por representar o Rio de Janeiro para discutir esse evento aqui onde a presença dos deputados americanos e dos senadores será maciça então um evento da NCSL no dia 20 e 23 de setembro aqui no Rio de Janeiro a equipe o gabinete da deputada tia Ju tem nos dado um apoio muito grande a Unali tem ajudado muito para que a gente possa para que a NCSL possa fazer esse grande evento logo que tiver o local e tudo nós vamos passar o convite para todos os deputados antes de passar a palavra também eu gostaria já de cumprimentar e saudar aqui o tenente coronel Lauro Boto diretor geral da superintendência de proteção e defesa civil aqui da Assembleia do Rio de Janeiro a assessora Ângela Salles representando a deputada Carla Machado e representando a FENALI o senhor Fábio Costa eu gostaria também de registrar que nós estamos na tratativa de formar de participar do conselhão do governo federal nós já estivemos com o secretário de assuntos institucionais do presidente Lula do governo federal que é o ex-deputado ex-presidente dessa casa meu Deus do céu olha o covid André Siciliano eu dizia desculpa eu dizia no carro vindo com o deputado Lídio que eu já fui que as pessoas na Bahia diziam que uma coisa positiva em mim era a memória mas agora de junto diz o médico que é o covid que eu tive três vezes ou então é desculpa pela idade mas vem o nome e vai falhando a memória o André Siciliano que se colocou à disposição tivemos também em uma reunião com o ministro da casa civil Rui Costa onde a gente está discutindo que a cadeira um assento para o NALI no conselhão do governo federal nós também estamos trabalhando para formalizar formalizar um fórum legislativo brasileiro com a presidência da câmara dos deputados nós já estamos com a reunião marcada com o deputado Arthur Lira para que a gente possa os deputados estaduais ter esse acesso e ter esse fórum mensal com a câmara federal para que a gente possa é o que a deputada Célia nos disse aqui há pouco deputado Luiz Paulo porque a gente acaba eu falo que o protagonismo deputado Luiz Paulo porque a gente acaba eu falo que o às vezes o deputado estadual vira até despachante de luxo despachante de luxo e a gente tem um papel fundamental onde a Unali já solicitou um estudo também para que a gente possa também levar aos órgãos competentes levar o Supremo Tribunal levar também a câmara e levar os presidentes de partido uma participação nossa dos deputados estaduais no fundo partidário então o fundo partidário essa proposta para que a gente tenha esse fórum com a câmara federal nós já botamos em pauta com o presidente da câmara também será para a gente discutir a participação do deputado estadual no fórum como que eu posso dizer no fundo partidário também eu gostaria de registrar aqui para os senhores que está sendo feita a chamada do FAP o FAP é o fundo de amparo ao parlamentar é um seguro não obrigatório que alguns deputados participam e nós tivemos o falecimento do deputado Amarildo Cruz no dia 17 do 3 do Mato Grosso do Sul e foi pago aos familiares do Amarildo 351 mil no dia 25 do 4 então para refazer o nosso FAP nós estamos fazendo agora o chamamento da morte do deputado Amarildo Cruz passando nós temos também para discutir aqui nós estamos já estamos vencidos o nosso conselho gestor nós temos o conselho gestor e que a gente precisa também é colocar o novo conselho gestor para funcionar nós temos a participação aí do Fabiano certo que tem sido assim fundamental para a gente aqui na Unale o Fabiano é um conselheiro financeiro nosso onde a gente tem nos ajudado ontem mesmo nós estivemos na Lagoas como eu disse há pouco em vitória do Espírito Santo nós estivemos retomando a Assembleia para fazer parte da Unale mas antes da gente discutir esses temas eu vou passar para os deputados aqui inscritos tem depois a gente faz também a votação que foi proposta aqui pelo deputado Zanchini pela deputada Tia Ju e colocar também a disposição se algum deputado deseja sediar no seu estado uma reunião mensal da diretoria da Unale eu acho altamente positivo a gente ir aos estados pode nos apresentar ou depois apresentar lá a nossa equipe da Unale que a gente vai tentar trabalhar para que a gente possa prestigiar todos os estados está inscrito aqui o deputado Luiz Paulo do Rio de Janeiro com a palavra o deputado Luiz Paulo é o deputado mais antigo aqui do Rio de Janeiro na Unale tem mais de 20 anos que ele é filiado da Unale que ele usa o nosso broxinho então é o nosso decano muito prazer em conhecê-lo e agradecer queria cumprimentar a nossa presidente da Unale deputada Ivana Bastos cumprimentar a nossa querida tia Ju que representa o parlamento fluminense junto com a deputada da Célia na diretoria da Unale e cumprimentar o nosso procurador que aqui representa o nosso presidente Rodrigo Bacelar e com isso cumprimentar todas e todos que estão aqui nesse prédio histórico o nosso amado Palácio Tiradentes eu não podia perder oportunidade de voltar a esse púlpito porque estou aqui muito saudoso desta casa porque o outro prédio é muito acolhedor muito moderno cheio de tecnologia mas isso aqui é que conta a história do parlamento brasileiro do parlamento fluminense primeiro dizer senhora presidente que eu fico surpreso e feliz por antiguidade ter peso porque quando me elegi a primeira vez e tomei posse em 2 de fevereiro de 2003 de imediato assinei a minha afiliação à Unale inclusive faço parte do FAP já fui muito bem informado por vossa excelência que esse mês temos que contribuir consoante a regra que sempre ocorreu tive oportunidade de participar de alguns debates da Unale de alguns congressos me lembro bem de um no Maranhão cuja nossa representante aqui era deputada parecida a gama já falecida depois depois tivemos a representação da deputada Graça Matos que hoje não tem mandato e agora a deputada Tia Ju mostrando que no Rio de Janeiro em termos de representação da Unale a mulher sempre teve o seu devido espaço e que representa o parlamento muito bem e eu subi aqui primeiro para agradecer essa singela homenagem que não é a mim é o parlamento fluminense eu por acaso não sou nem o decano da casa eu só tenho o mesmo número de mandatos talvez aqui do deputado Luiz Gonzaga eu fui para o sexto mandato temos aqui um deputado de dez mandatos deputado Carlos Mink eu costumo dizer quando ele atingiu a maioridade se elegeu porque é mais novo que eu eu só tenho 77 anos e ele tem uns 70 mas dizer primeiro dessa homenagem e segundo dessa felicidade inclusive de alguns parlamentares terem vindo aqui inclusive a nossa querida amiga deputada Lucinha que acabou de se afiliar a Unali até porque o estado do Rio de Janeiro segundo seus números minha presidente só está com 40% de filiações número percentual muito baixo percentual muito baixo mas é preciso fazer essa divulgação e a deputada de ajuda parece quase de assim outro também sempre em plenário fala da Unali e eu queria fazer uma proposta vossa excelência isso que me entusiasmou inclusive eu subi aqui no púlpito eu vi aqui que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais propuseram sediar o congresso da Unali por acaso ou não Rio Grande do Sul e Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro estão sob a tutela do regime de recuperação fiscal então eu queria propor a vossa excelência que no próximo congresso fosse colocado em pauta um tema que foi objeto da reunião da COSUD aqui no Rio de Janeiro COSUD é o conselho dos governadores dos estados do sul-sudeste isso diz respeito a uma espoliação que sofrem os estados brasileiros principalmente mas não só os do sul-sudeste porque são detentores de 93% da dívida dos estados com a União que é os juros exorbitantes que são cobrados no serviço da dívida da União senhora presidente em um minuto a senhora há de entender o PIB brasileiro produto interno bruto nos últimos 25 anos cresceu 2.14% o do estado do Rio de Janeiro está na área do 1 ponto percentual as juros as dívidas foram renegociadas com a União de todos os estados em 97 e 98 e de 97 e 98 até 31 de dezembro de 2012 os estados têm pago IGPDI de correção monetária mais 6% percentuais de juros real e de 13 para cá IPCA mais 4% ao ano isso dá uma média ponderada de 5,2% ao longo desses 25 anos 98 a 22 nós estamos pagando de juros reais 2,34 vezes o crescimento do PIB brasileiro qualquer economista recém formado sabe que se um estado um país tomar empréstimo de grande vulto com juros acima do seu crescimento perde a sua soberania quebra e é isso que está acontecendo e nós não podemos enquanto parlamentares nos conformarmos com isso porque não pode ter estado de bem-estar social não pode ter política pública eficiente se não houver recursos e nós estamos sendo desculpe o termo pesado espoliados pela união em todos os governos porque já são 25 anos e os governadores fizeram essa boa e efetiva reunião mas é necessário que os parlamentos entrem também nessa luta dentro dessa briga então eu queria propor a vossa excelência que isso possa ser tema da próxima conferência porque no meu entendimento não e a senhora falou não foi a senhora não foi o seu colega disse que muitas vezes nós somos parlamentares e ao mesmo tempo vivemos correndo atrás de recursos para os nossos municípios etc etc e isso não pode continuar nesse estágio nós vivemos numa federação e eu imagino que está lá escrito no artigo primeiro da constituição que nós somos a república federativa do Brasil isso na hipótese é uma hipótese porque na verdade somos a república unitária do Brasil eu acho que esse é um tema absolutamente pertinente ao Nali que é o respeito ao pacto federativo senhora me desculpe mas eu não podia perder essa oportunidade histórica muito obrigado e os meus agradecimentos a homenagem deputado Luiz Paulo vai vir na sessão hoje à tarde a homenagem da Unali ao senhor será na abertura da sessão com todos os parlamentares e muito positivo muito pertinente a sua colocação nós já anotamos aqui nós vamos botar na nossa pauta para que a gente possa na nossa conferência onde a gente tem o Brasil inteiro ali presente poder discutir esse tema a palavra a deputada Lucinha bom dia bom dia a todos e todas queria parabenizar a presidente dos trabalhos a nobre deputada Ivani Bastos fazer aqui um agradecimento especial a nossa tia Ju né deputado Luiz Paulo que é realmente uma representante da Unali aqui nessa casa sempre conversando com os deputados convidando para que se associem a Unali então é meu primeiro contato com essa reunião com os demais deputados de diversos estados e o tema que o deputado Luiz Paulo abordou é fundamental são três estados que estão aí pendurados no regime de recuperação fiscal e que essa sangria do governo federal em cima dos cofres públicos dos estados é tamanha que dificulta a atuação na área da saúde da educação na área do saneamento enfim necessidades especiais importantes para a população de cada um desses estados que estão com o regime de recuperação fiscal então queria parabenizar todos que estão aqui no dia de hoje eu sou a mais nova associada da Unali me sinto muito representada por todas as novas deputadas e acho que o tema da mulher tem que ser amplamente discutido não só a questão do feminicídio como a questão da empregabilidade da mulher na sociedade e dizer da importância de se aproveitar esse momento da próxima conferência da Unali e discutir essa questão que o deputado o nosso grande professor abordou que é uma sangria desenfreada que é a questão do regime de recuperação fiscal que tanto prejudica os estados no Brasil muito obrigado pela participação com a palavra o deputado Rosa Fittivilela do Distrito Federal obrigado nosso bom dia a nossa presidente Ivana Bastos quero cumprimentar também a nossa deputada estadual Tia Ju que está aqui nos recebendo e a cumprimentando eu cumprimento todos os deputados e deputadas do estado do Rio de Janeiro quero cumprimentar meus colegas e demais estados aqui e pedir a oportunidade da fala só para deixar registrado a minha satisfação deputada Tia Ju a minha alegria de estar nessa casa nesse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro é muito simbólico para a gente parabenizar a todos vocês por ter esse cuidado que esse prédio a gente vê que ele está muito bem cuidado ele materializa a história do nosso país e eu como do Distrito Federal de Brasília me sinto de forma diferenciada e até emocionada estar aqui a história da nossa democracia do nosso país passou por aqui e isso é muito importante para todos nós quero registrar também também a importância estava conversando aqui com a deputada ao lado do estado do Rio de Janeiro a importância de nós estarmos filiados ao NALI fazermos partes e o outro colega também ressaltou a importância do deputado estadual o deputado distrital porque somos nós que estamos no dia a dia com a população percebendo e convivendo com as mazelas do povo brasileiro e em Brasília não é diferente o Distrito Federal também sofre com os problemas de saúde de baixa qualidade segurança infraestrutura o Distrito Federal tem algumas particularidades pela proteção que nós temos por ser a capital do país e lá nós recebemos o povo de todos vocês lá nós temos povo de Roraima povo de Sergipe João Pessoa Manaus Amazonas enfim todo o Brasil está no Distrito Federal e é a capital de todos nós e lá como eu disse nós temos algumas restrições no sentido do desenvolvimento por sermos a capital a nossa classe empresarial que é quem eu acredito que faz a geração de emprego paga os seus impostos com a população que gera o desenvolvimento do nosso país lá nós temos uma série de restrições a nossa classe empresarial por exemplo é muito focada no serviço diversos segmentos da área de produção indústria e fabril não é permitido no Distrito Federal então nós temos dificuldades no sentido do desenvolvimento econômico lá nós sediamos quase 200 representações mundiais as embaixadas estão ali os tribunais superiores também ali estão então a gente fica muito feliz de estar aqui presidente Ivano fazendo parte desse evento maravilhoso é importante essa troca de informação estava aqui já conversando com o deputado Luciano deputado Gabriel também no café da manhã já trocamos várias informações sobre projetos projetos importantes que eles já tem no campo jurídico dos seus estados que a gente pode replicar no Distrito Federal e de forma também no outro sentido nos colocar à disposição da nossa presidente Ivana e dizer que a gente traz aqui o respeito de todos os deputados distritais da nossa capital deputada Tia Ju obrigado por nos receber com muito carinho acolhida aqui o estado do Rio de Janeiro é maravilhoso é uma oportunidade para a gente estar aqui obrigado um grande abraço a todos os deputados obrigada deputado deputado Luiz Paulo a Unali nesses 26 anos já teve dois presidentes do Rio de Janeiro que foi o deputado a deputada Aparecida Gama e o deputado Távora os dois em memória mas representaram muito bem a Unali e representaram muito bem o Rio de Janeiro passar a palavra para o nosso deputado Wellington do curso do Maranhão bom dia a todos que Deus seja louvado que Deus esteja nas suas mãos poderosas sobre o Brasil sobre o meu querido Maranhão sobre os nossos mandatos sobre a população brasileira eu não podia perder a oportunidade de estando no histórico prédio do Palácio Tiradentes e não usar essa histórica tribuna que aqui durante anos de 1926 até 1960 abrigou a Câmara dos Deputados e por muito tempo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tão orgulhoso de estar neste momento e agradeço ao Unali eu tenho orgulho de ser deputado eu tenho orgulho de fazer parte da Unali e aí cumprimento a todos da mesa da nossa querida deputada tia minha querida tia amiga parceira e obrigado por nos receber no Estado do Rio de Janeiro cumprimentar a plateia de forma especial a esse jovem Guilherme assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que está nos dando suporte também capturando algumas imagens Guilherme muito obrigado pelo apoio bom presidente eu relacionei alguns quatro tópicos itens aqui e eu queria fazer logo referência primeiro a reunião de atoria executiva da Unali parabenizar esse formato essa iniciativa essa solicitação que foi feita para o Rio de Janeiro e que para que nós possamos inclusive fazer isso mais vezes descentralizar tirar de Brasília e focar principalmente nos Estados onde nós temos um número maior de filiados o Estado do Maranhão nós temos 42 deputados e dos 42 deputados nós temos 42 filiados eu sou representante do Estado do Maranhão e todos nós somos filiados e aí eu quero aproveitar a oportunidade para a gente fazer isso e principalmente centralizar a nossa atenção nas assembleias onde nós temos um número menor de filiados hoje agradeço a deferência da nossa querida deputada com relação ao Estado do Maranhão mas o Estado do Maranhão nós temos contemplado os 42 deputados todos são filiados se a gente pudesse centralizar a nossa atenção nos Estados onde temos um menor número de deputados aqui nós passamos a chegar ao máximo de deputados mesmo assim colocamos a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão à disposição se não para agosto por conta do NCL mais setembro ou outra oportunidade mas repito eu faço o pedido para que nós tenhamos atenção nas Assembleias Legislativas que tem o menor número de deputados filiados e aí falando nisso eu trago para a reunião da diretoria executiva os problemas que estamos enfrentando no Estado do Maranhão nós conseguimos filiar todos os deputados muito empolgado muito entusiasmado com a Unali tenho orgulho de usar o botão da Unali participar das reuniões da Unali e eu falo com muito fervor com muita emoção com muito amor mas eu recebi pedido de desfiliação da Unali nos últimos dez dias por problemas que nós temos que enfrentar na Unali o deputado não encontra um hotel para se hospedar em Brasília o deputado reclamando que a Unali é só o boto está esperando o boto e nem o boto chegou até agora e aí me dá um motivo o deputado Hélio para eu me continuar na Unali eu vou desfiliar eu não encontro o anteparo eu não encontro o abrigo o que eu vou ter na Unali eu vou ter assessoria jurídica o que eu vou ter na Unali então o esforço que a gente está fazendo lá na base lá nas Assembleias Legislativas para fazer a filiação e manter esse filiado eu solicito aproveitando a União Legislativa para que nós possamos engendrar esforços dar total atenção na parte administrativa desses problemas enfrentados inicialmente para que a gente possa corrigir inclusive eu tive que tirar do bolso para repor o deputado que não conseguiu e estava chateado e ligando e aí perturbando o Diogo perturbando o Stéfano perturbando para a gente tentar solucionar esse problema de hotel e eu peço que a gente possa centrar a atenção nesse esforço com relação ao botão com relação às carteiras nós sabemos que nas carteiras nós temos algo que em pé que é com relação à expedição pela Casa da Moeda então tem toda a situação mas os itens mais básicos que a gente possa dar atenção realmente ao filiado ao deputado lá na ponta em Roraima em Rondônia no Paraná enfim que a gente possa dar a atenção segundo item que eu queria tratar que é de suma importância eu já falei isso na reunião da Unali e eu volto a repetir a insegurança jurídica que passamos no Brasil e eu trago isso para o recorte dos nossos mandatos eu venho dos estados mais pobres da federação o estado do Maranhão infelizmente durante 40 anos administrado pelo grupo Sarney pela família Sarney nós depositamos a esperança no que hoje o atual ministro da justiça o ex-governador Flávio Gino que nós pudéssemos melhorar os índices do estado do Maranhão e foi um fiasco nós continuamos um estado pobre miserável na federação os piores índices do Brasil nós temos 1 milhão e 300 mil maranhenses na extrema pobreza e eu falo isso que como deputado estadual eu passei 8 anos na oposição fiscalizando cobrando além de legislar que é a nossa atribuição inicial primordial mas também fiscalizar a aplicação do recurso público fiscalizar o executivo eu fiz isso com muita responsabilidade com muita seriedade ao longo dos últimos 8 anos e o que me restou restou o restaram 8 processos do ex-governador Flávio Gino contra a minha pessoa por fiscalizar por cobrar os desmandos a má administração a má gestão e o deputado tentando ser calado perseguido nas barras da justiça e conseguimos arquivar 7 processos tem um ainda que me perturba mas eu trago essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil e eu vou fazer um recorte para o estado do Maranhão trazer para outros estados e falar da minha solicitação com relação ao NAR na última semana nós tivemos a cassação do deputado federal Dallagnol fazendo referência exclusivamente ao Dallagnol e eu faço referência ao modus operandi e eu vou comparar o que aconteceu com Lula e o modus operandi que aconteceu com Dallagnol a justiça disse sim para a condenação de Lula em duas instâncias e hoje os ministros que estão lá dentre eles o Fachin também disse sim para a condenação de Lula e até a prisão do Lula então a mesma justiça brasileira que condenou e que o Lula foi preso em um determinado lampejo em um determinado momento de iluminação o mesmo ministro Fachin disse não nós vamos descondenar o Lula então o modus operandi disse sim para a condenação disse sim para a prisão e depois disse não para a descondenação no caso do Dallagnol que nós passamos pela última eleição todos nós ele a justiça disse sim para ele para o registro de candidatura disse sim para a aprovação das contas disse sim para a diplomação e para tomar posse e agora disse não caçando o mandato em menos de um minuto por que estou fazendo esses dois recordes porque muitos deputados estaduais estão enfrentando o problema nos seus estados na semana passada no estado do Ceará cinco deputados tiveram seus mandatos caçados e a condenação por que cota de gênero e que duas mulheres que tinham feito todo o trabalho toda a campanha e dois meses depois elas disseram que não tinham interesse em fazer a campanha e prejudicando cinco deputados eleitos duas mulheres e três homens mulheres bem votadas no estado do Maranhão nós temos cinco deputados que estão com o mesmo problema no nosso partido nós temos dois deputados no Podemos tem mais dois deputados no União Brasil tem mais um deputado nós inclusive nos certificamos e fizemos antes uma gravação com essas duas mulheres que elas desistiram tacitamente de não fazer a campanha uma porque havia falecido o irmão e depois com problema de câncer e outro com outro problema particular desistiram mas nós fizemos toda a gravação de vídeo para que depois não tivesse uma compra desse testemunho dela uma modificação desse testemunho dela tramita hoje na justiça eleitoral do estado do Maranhão mas a preocupação não é só com o jurídico a preocupação é com interferência política e aqui eu trago o caso individual deputado do Hélio do curso de fiscalização no estado do Maranhão trago da insegurança jurídica que o Brasil vive hoje e caso de deputados estaduais que estão passando pelo mesmo problema em vários estados então atenção da Unali nesse sentido vou concluir presidente até porque eu me estendi vou concluir terceiro assunto reunião no parlamento alazônico no próximo dia 31 de agosto lá no Acre seremos recepcionados pelo nosso presidente Luiz Gonzaga deputado Assido da Unali participou de várias reuniões então seremos recebidos lá no parlamento do Amazônico mas eu trago aqui presidente a satisfação do parlamento do Amazônico eu estou no estado do Maranhão que tem 63% na Amazônia legal então eu estou no nordeste mas faço parte do parlamento do Amazônico sou ex-presidente do parlamento do Amazônico e tem aqui deputados atuantes como o caso Picanço Luiz Gonzaga que nós trazemos hoje para a Unali a insatisfação dos deputados do parlamento do Amazônico do apoio maior da Unali para o parlamento do Amazônico e convidamos a direção do parlamento da Unali para participar do dia 31 de maio da reunião do parlamento do Amazônico inclusive pautas importantes o isolamento da região norte dois voos para chegar no Acre dois voos para chegar em Roraima o isolamento como é que vai ter desenvolvimento dessa forma eu para sair de São Luís para ir para o Acre eu tenho que vir para Guarulhos Rio de Janeiro para depois ir para o Acre para Rondônia então temos importantes do parlamento do Amazônico que a gente traz para a Unali e por último finalizo presidente mais uma vez destacando o meu orgulho em fazer parte da Unali o orgulho em ser deputado e trago aqui convite para que conheça o Maranhão conheça as nossas belezas naturais nossos lençóis maranhenses que Deus abençoe a todos obrigado pela atenção agradeço deputado agora todas as assembleias legislativas receberam bóton nós mandamos fazer mais e hoje no dia de hoje está sendo enviada aos estados a carteira parlamentar o bóton a carteira com brasão de deputado estadual para colocar a carteira parlamentar atrasou porque a gente o nosso convênio havia sido estava vencido na casa da moeda teve várias mudanças o bóton está indo novamente então eu acho que para o deputado desfiliar porque não teve o bóton foi se foi pouco tem deputado que você dá dez bótons e todos os dias lhe pede um então a gente vai mandar uma caixinha para os diretores secretários das assembleias para ter sempre uma caixinha com os bótons para quanto o deputado desejar e nós temos em Brasília dez flats da Unali nós temos convênio com a rede Agraplus e a rede Mercury o deputado 48 horas antes da sua chegada a Brasília deverá fazer a solicitação do seu apartamento ao Unali agora se o hotel está lotado nós tivemos vários problemas na marcha dos prefeitos teve deputado que chegou no dia da marcha a gente não tinha mais hotel nós temos o convênio mas se o hotel lotou não tem a disponibilidade então quanto a queixa a queixa do hotel não é de responsabilidade da Unali não é falha nossa nós preenchemos os nossos flats e entramos nas redes conveniadas se a rede conveniada está com sua lotação máxima Brasília todo dia tem um seminário tem um evento tem uma coisa ou outra então a gente tem tido deputado o Elton muito cuidado em relação a isso a hospedagem não é falha da Unali você pode ter certeza é o sistema a cidade que está lotada a rede que a gente tem um convênio que está com sua lotação completa no hotel teve o pessoal vou repetir o senhor estava conversando aí que no dia da marcha dos prefeitos no segundo dia tinha deputado na Unali brigando que chegou e não conseguiu vaga não tinha vaga para prefeito para ninguém em Brasília então 48 horas o deputado solicitando a vaga ao Unali ao Unali não tendo nos seus flats vai para a sua rede conveniada se a rede conveniada estiver 100% lotada não tem como a gente atender ok muito obrigada com a palavra deputado João Luiz do Amazonas obrigado 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 presidente Ivana em seu nome eu quero cumprimentar a todos da mesa a todos os companheiros quero aqui presidente Ivana agradecer recentemente a comissão a qual nós estamos presidindo fez uma ação no Rio Grande do Sul eu quero agradecer imensamente o presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchini que nos recebeu lá recebeu o deputado Amaro recebeu a comissão na sua presidência e foi de suma importância o simpósio que foi realizado lá em Santa Cruz do Sul com o Venan Soares inclusive deixamos a semente plantada naquela câmara municipal de Venan Soares onde a prefeita se fez presente do município os vereadores se fizeram presente foi um debate muito produtivo na prevenção a depressão e também ao suicídio e as drogas foi um tema importantíssimo aonde pudemos dialogar com os alunos da rede estadual de ensino do município de Venan Soares e foi dado sequência ao simpósio que foi lá realizado então esse simpósio foi do primeiro semestre e nós queremos agradecer a toda a comissão o deputado Amaro esteve presente do Paraná o deputado Sabino do Rio Grande do Sul a sua esposa que também é vereadora de Porto Alegre esteve realizando uma palestra e esse simpósio que fecha o primeiro semestre da atividade da comissão foi de suma importância e o segundo semestre vamos fazer o outro simpósio que é o terceiro simpósio lá em São Gabriel da Cachoeira é os dois municípios com o maior índice de pessoas com depressão no Brasil Venan Soares no Rio Grande do Sul e São Gabriel da Cachoeira no Amazonas então fizemos o segundo que o primeiro foi em Roraima onde a deputada Catarina Guerra ela provocou e o terceiro agora vai ser em São Gabriel da Cachoeira no mês de setembro e eu queria propor presidente Ivana já com essa nova nossa essa nova esse novo uniforme que é das reuniões de diretoria que outubro fosse realizada a reunião de diretoria no Amazonas em Manaus uma vez que nós vamos realizar essa esse evento em São Gabriel da Cachoeira no final de setembro é o setembro amarelo é o setembro que também trabalha na prevenção ao suicídio trabalha na prevenção à depressão e vamos unir o útil ao agradável final do mês realizamos lá em São Gabriel da Cachoeira que fica duas horas e meia de avião de Manaus e realizamos no início de outubro voltando de São Gabriel da Cachoeira a reunião de diretoria lá em Manaus na Assembleia Legislativa ou no Teatro Amazonas ou até mesmo no Vasco Vasco para debatermos assunto também presidente com relação o deputado Gabriel Picanos falou da nossa é o Roraima Amazonas Acre Rondônia Rondônia está Amapá isolados tanto de estrada tanto da malha aérea para que possamos ir de Manaus a Rio Branco precisamos deputada de junto como o senhor vai sempre em Brasília e de Brasília ir para Rio Branco e Manaus fica do lado de Rio Branco então a logística aérea dificulta o desenvolvimento tanto aérea como terrestre fiquei muito feliz no dia de ontem que o governador do estado Wilson Lima se reuniu com o ministro da infraestrutura Gabriel Picanos e anunciou recursos para pavimentar um 7 e 4 que os senhores tiveram na Assembleia Legislativa também do Amazonas toda a comitiva de deputado estadual de Roraima para poder também pedir ajuda e para poder também dialogar isso é muito importante presidente porque Roraima estava ficando isolado o Amazonas também ficando isolado porque a BR 174 no seu principal trecho estava já intrafegável de carro e de ônibus e esse anúncio de ontem foi um anúncio muito benéfico aos dois estados e também aos outros estados que interliga tudo como também anunciou a 319 já o início das obras isso é um sonho para o norte do país para interligar o norte do país a todo o Brasil e também aos outros países então esse debate presidente Ivana seria também muito importante ao NALI na sua comissão de transporte também encabeçar sentar com o ministro dos transportes sentar com o governo federal para que também a Unali possa ser protagonista no desenvolvimento dos estados do norte isso é de suma importância os membros da comissão de transporte da Unali marcar uma reunião com o ministro levar os deputados estaduais como que foram os deputados estaduais de Roraima a Amazonas levar os deputados estaduais do Amazonas do Acre do Amapá de Rondônia de Roraima todos esses deputados estaduais fazer uma comitiva para que possamos ter uma reunião também com o ministro para mostrar ao ministro que os deputados estaduais também estão preocupados com essa temática então coloco aqui esses pontos agradecendo a Tia Ju pela recepção Tia Ju Tia Ju a mulher republicana 10 quero agradecer a Tia Ju nosso sempre presidente Lídio que nos recebe sempre bem lá em Mato Grosso do Sul e deixar essas essas sugestões aqui outubro a reunião da diretoria no Amazonas anunciando o terceiro simpósio em São Gabriel da Cachoeira do segundo semestre desta comissão e fazer uma comissão para que possamos reunir os deputados do norte para sentar com os ministros principalmente da infraestrutura e também com a ANAC para a gente poder discutir a malha aérea do norte do Brasil interligar e ficar muito mais fácil para que todo o povo possa se disponibilizar e se deslocar pelo Brasil afora muito obrigado presidente agradeço deputado nós não temos na UNAL a comissão de transportes nós vamos levar para a comissão das cidades que onde esse tema é debatido lá já passei aqui para a Márcia nós temos aqui o nosso último orador deputado Luciano Pimentel Sergipe registrar a presença do Marquinhos diretor-geral da LERJ e agradecer a presença bom dia a todos quero saudar a nossa presidenta da UNAL Ivana Bastos essa mulher lutadora batalhadora e campeã de votos na Bahia exatamente pelo trabalho magnífico pela sua disposição de sempre estar buscando ajudar no caso da UNAL com a sua efetiva participação e disposição e no nosso querido estado da Bahia ajudando no desenvolvimento e ajudando aos municípios quero saudar também em nome de todos que compõem a mesa a nossa querida tia Ju que nos acolhe nesse momento nessa reunião da UNAL nesse templo da democracia que tantas decisões já ocorreram nessa casa que repercutiram a nível nacional seja enquanto funcionava a Câmara Federal como também no Parlamento Estadual e aí eu quero saudar a todos os colegas parlamentares cariocas em nome do deputado Luiz Paulo que eu vi falando aqui com muita propriedade sobre a questão do endividamento dos estados principalmente dos estados do sul ocorre que no Brasil nós temos um sistema de distribuição tributária bastante concentrado na União Federal de 1,3 trilhões de arrecadação apenas 68% vai para a União apenas a grande maioria vai para a União o estado com 24% e os municípios onde as pessoas residem onde as coisas acontecem tem apenas 16% 18% dessa distribuição desse tributo arrecadado sem contar que o governo federal utiliza de contribuições para aumentar a sua arrecadação e essa parte dessas cobranças de contribuições elas não são distribuídas para os estados dos municípios brasileiros mas presidente Ivana eu gostaria de fazer apenas duas sugestões para a Unali nessa reunião uma é que envolvesse que buscasse envolver as escolas dos legislativos nas realizações nos eventos promovidos pelas secretarias as escolas dos legislativos que tem uma estrutura muito boa lá no nosso estado por exemplo ocupa um espaço que foi assembleia no passado que é um espaço muito bonito com auditório muito bonito e que é importante que eu acho que todos os estados e como a Unali também representa não só os legisladores mas os legislativos que as escolas fossem também convidadas a participar principalmente nos eventos das comissões me parece que há um evento até programado agora no meio de junho no Mato Grosso Campo Grande e eu acho que é importante que as escolas estejam também inseridas outra questão que foi falada e que no passado era facilitado o nosso acesso ao Congresso Nacional hoje a gente entra independentemente da apresentação da carteira de parlamentar e mesmo usando o bóton de parlamentar estadual voltou a dificuldade inicial que nós tínhamos de acesso à Câmara Federal e ao Senado Federal então como na sua reunião com o presidente da Câmara seria interessante que esse tema fosse tratado para que houvesse essa flexibilidade de acesso dos parlamentares estaduais na Câmara Federal e no próprio Senado Federal sem a necessidade de passar pela fila normal o máximo que eventualmente se eles assim desejassem que exigisse só a apresentação da nossa carteira de parlamentar era isso agradecer essa participação nesse evento e não poderia deixar de usar esse espaço nesse momento nessa casa que muito representa esse Palácio Tiradentes para a história do nosso país da nossa gente muito obrigado agradecer deputado já anotei aqui porque eu desconhecia essa dificuldade novamente no Congresso Nacional última vez que nós estivemos lá com equipe grande foi permitido mas como já está aqui em pauta a reunião com o Arthur Lira será prioridade quando o senhor fala da escola do legislativo eu acho que o senhor foi muito feliz nisso eu acho que a escola do legislativo pode dar uma contribuição muito grande às comissões da Unali nós enviamos para todo início de legislatura a Unali esse ano nós já enviamos umas malas estados filiados esse ano nós já enviamos umas malas atrasou um pouco porque nós tivemos problema com fornecedores e os estados que já receberam as malas Porto Velho Bahia Paraíba Rio Grande do Norte Belo Horizonte Mato Grosso Mato Grosso do Sul Porto Alegre Rio Grande do Sul Santa Catarina Tocantins Sergipe Pernambuco e Ceará já foram despachadas e estão a caminho Paraíba que ela não botou também já está aqui estão a caminho o APCRE o Amapá o Amazonas o Distrito Federal Maranhão Pará Piauí e Roraima todos já foram despachados devem estar chegando Rio de Janeiro ela me passou essa lista aqui mas se não chegou Tia Ju está chegando certo aí é o problema de logística porque todos já foram despachados nós despachamos somente para os deputados filiados até aquela data onde eu acho que foi até o dia 30 de março até aquela data dos deputados filiados os novos deputados que filiaram depois nós já estamos fazendo a compra de um novo lote agora no mês de junho que está chegando mais essas malas e aí no segundo semestre a gente vai estar enviando para os deputados que não receberam agora nós precisamos aqui deliberar os assuntos que foram tratados aqui mas a gente precisa votar aqui sobre o convite do deputado Zilmar Zanchini de participar no mês de agosto no dia 31 de agosto participar da Expo Inter nós já tivemos a oportunidade a diretoria da Unali de participar dessa feira feira agropecuária todos que a gente poderia fazer a nossa reunião mensal de agosto lá na Expo Inter os deputados continuam como estão aprovado tem também o deputado o Hélito questionou que Maranhão é 100% filiado a gente tem uma solicitação aqui da comissão de mulheres da Unali de fazer uma reunião e aproveitar fazer a reunião mensal junto com a reunião da comissão de mulheres no Maranhão certo no final de setembro poderia deputada Camila Tia Ju rediscutir se vai manter o Maranhão ou se a gente pode trocar por outro estado pode ser no Maranhão nós temos uma presidente mulher que foi feita e ela solicitou muito é a primeira vez de 200 anos que Maranhão tem uma presidente da Assembleia Legislativa mulher então acho que a gente tem que prestigiar então vamos certo na primeira em setembro a gente discute a data novamente porque a gente tem a data do dia 31 de agosto que vai ser no Rio Grande do Sul a gente discute com a presidente lá com a comissão e a reunião de setembro no Maranhão aprovado tem a de outubro que foi feito o convite aí pelo deputado João Luiz para Amazonas no mês de outubro permaneçam sentados como estão aprovado nós temos também que a gente a designação do conselho gestor que a gente precisa renovar Fabiano tem dado uma participação aí importantíssimo que está com o vencimento do mandato e a gente não pode ficar descoberto os deputados estão aprovados não tendo mais nada a tratar vem a parte boa agora né tia Ju vem a parte boa que nós queremos convidar todos os deputados para um almoço um almoço no restaurante assador rios convidar todos os deputados passar também e convidar para a nossa programação da tarde deixa eu abrir aqui tia Ju a data do colegiado de presidentes a gente está ainda em discussão com os presidentes nós já estivemos em São Paulo e a princípio seria este mês mas São Paulo a gente está fazendo o o acerto com a assembleia teve alguns deputados que nos pediram o deputado o próprio deputado da Bahia ontem o deputado de Vitória pediu com que a gente que eles estão buscando isso para a gente fazer agora já no ainda no primeiro semestre mas nós não temos a data ainda para marcar essa reunião estamos na dependência dos presidentes a nossa programação deixa eu achar aqui tia Ju as 15 horas no plenário da assembleia legislativa da outra assembleia para poder a gente fazer a nossa o prestígio de abrir essa casa para poder a gente fazer a nossa o prestígio da deputada tia Ju a gente poder fazer a nossa reunião então as 15 horas no plenário da assembleia legislativa onde nós vamos fazer aí uma homenagem ao deputado Luiz Paulo o deputado do Rio de Janeiro que tem mais tempo na casa prestigia a Unali então acho nada como justo daqui uns 20 anos está ali Camila que está chegando tem outros a Unali vai fazer para vocês também o meu acho que daqui 15 para chegar até lá e depois nós temos também um encontro às 16 horas com o vice-governador estava previsto com o governador mas a agenda de governador vocês sabem como é o governador teve que fazer uma viagem ao exterior o vice-governador vai estar nos recebendo nós estamos com a van aqui para levar todos os deputados para a gente agora já ir para o restaurante agradecer a todos agradecer também a equipe da Unali a equipe da Unali o Gerson o Daniel a Márcia a Stifany agradecer ao Fabiano Jeremia que tem nos ajudado muito e a todos os deputados a todos aqui presentes muito obrigada ao cerimonial da casa que é duro para a gente cumprir as ordens de vocês vocês ficam assim atrás da gente é uma loucura mas vocês são fundamentais muito obrigada 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 Amém.